Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês quais são as novidades em maquiagem e produtinhos de beleza. Antes de começar, né, e antes que eu esqueça, o batom que eu tô usando é o da Natura Una, gente, o Rouge 6M. Bom, gente, de dia dos namorados, eu ganhei do meu marido esse perfume aqui, que é o Egeo Bomb, do Boticário, e eu adorei, gente, tá? Eu tenho os outros... Eu tenho dois Egeo, eu tenho o Egeo Doce e o Egeo Provoque, e é um cheiro que eu gosto muito, tá? Esse estilo de perfume, assim, mais doce, e esse aqui é caramelo. Aí diz aqui, ó, imagina a combinação do doce mais salgado, inesperado, né? Egeo Bomb vai te surpreender com uma explosão de caramelo com pitadas de sal e baunilha. Gente, ele é maravilhoso, tô usando direto, e eu amo esse cheiro de perfume assim, tá? Eu gosto de doce, e não é aquele doce que dá dor de cabeça, como eu sempre digo, então adorei o perfume. Aí, gente, a Bárbara Lopes, minha amiga que tem canal aqui no YouTube, foi dar uns bordejos lá pela 25 de março, e perguntou se eu queria encomendar alguma coisa, se eu queria comprar alguma coisa, então, né, gente, fica abusando da amiga que mora em São Paulo. Muito obrigada, viu, Bá, pela boa vontade. E a Bá comprou pra mim, gente, todos, todos não, mas assim, a grande maioria dos pincéis da linha Color, da Macrylan, que são esses pincéis coloridos muito lindos, que a Macrylan lançou, tá? Ela comprou todos os que ela encontrou por lá, assim, disponíveis, e eles são muito lindos, gente. A Macrylan arrasa, né? Show de bola os pincéisinhos, tá? Olha o Kabuki, que coisa mais linda, ele é roxo. Tem o de esfumar, gente, que eu também amei. Olha só, azulzinho, tá? Bem parecido com o daquilo de Siberenice, mas Macrylan é bem mais fácil de encontrar, né? Então, assim, eu vou ver se eu deixo os preços deles pra vocês, tá? No box de informações. Mas eu sei que todas as minhas compras, tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês, que a Bá comprou lá pra mim, deu R$126,00, tá? Então, assim, ainda bem que eu moro longe da 25 de março, porque senão eu ia me encalacrar lá. E eu entendo as meninas que vão lá e fazem comprinhas, porque, gente, é muita coisa por um preço super baixo, né? Os pincéis da Macrylan, os grandes, eu acho que custavam, tipo, R$8,99, sabe? E os pequenos, R$13,99, R$4,99. Então, sério, vale demais a pena, né, comprar os pincéis, comprar maquiagem no geral, né, lá na 25 de março. Ela trouxe também pra mim mais um pincel da Macrylan, que é esse aqui, ó, de esfumar, tá? Do ferrolho dourado, que é da linha... que linha é essa, gente? Ai, eu não sei que linha é essa, tá? Mas é aquela que o ferrolho do pincel é douradinho. E tá aqui o preço, ó, R$4,79. Esse tipo de pincel, aqui na minha cidade, gente, eu pago no mínimo R$15,00 por ele. Olha só, lindo, né, pontudinho. Eu tô adorando esses pincéis da Macrylan, de esfumar. Esse aqui é o G134, o pincel oval para côncavo, tá? Tem o pelinho, a cerda polida na ponta, bem lindo. Então, assim, fiquei bem feliz que a Bá conseguiu encontrar pra mim... Olha que coisa linda o ferrolho. Muito lindo. Macrylan arrasa nos pincéis. Outra coisa que a Bá comprou pra mim, gente, foi essas esponjinhas aqui também da Macrylan. E eu ainda não testei, tá? Mas a Bárbara testou e me disse que elas são super macias. E são mesmo, gente. Olha só. Bem macias, tá? Vem em três esponjinhas e foi super em ponto, assim, também, o preço delas. Olha só. Imagina uma olhada como é que não fica, né? Tá? Então, eu adorei. Pedi pra ela comprar também pra mim, gente, mais uma cola dessas aqui da Yenvy, tá? Que é aquela 48 horas. Eu amo essa cola aqui, já falei pra vocês. Daí, como eu tinha comprado uma, eu levei pro salão. E essa eu vou deixar em casa, né? Pra poder colar cílios postiços em mim. Outra coisa que eu pedi pra Bá comprar foi essa paleta da Belly Angel. Porque eu não aguentava mais ver todo mundo elogiando essa paletinha, gente. E aqui está o preço. Ah, não. Eu tirei o preço, gente. Mas ela custou 10 reais, tá? 10 reais lá na 25 de março. E ela tem esses tons maravilhosos aqui que a gente tá adorando usar, né? Que são tons mais quentes, assim. Então, eu tô super feliz porque agora eu tenho a minha paletinha da Belly Angel. E eu sei que a Marta, da loja Marta e Maria Make Bella, gente, tem lá na lojinha dela, tá? Se vocês moram aí pro Nordeste, né, e é bem difícil conseguir coisas a 25 de março, a Marta tem. E eu acho que custa 20 reais na lojinha da Marta, tá? Porque, claro, né, pra lojista sempre chegam mais caras coisas. Outra coisa que eu comprei, né, foi o primer da Ruby Rose, gente. O Studio Perfect Photo Loving Primer. Vou testar e vou contar pra vocês o que eu achei. Só que está muito frio, gente. Muito, muito, muito frio. Tá super gelado. Então, a oleosidade nem consegue pensar em sair da pele, sabe? Porque é tão frio que tá. Mas eu vou ir testando ele, vou ir usando, tá? E aí depois eu gravo uma resenha pra vocês. Mas fiquei bem contente, tá? Em conseguir comprar o primer. E a Bá me mandou de presente, gente, a base da Max Love. A nova base da Max Love. Que, inclusive, tem resenha lá no canal dela, né? Ela já resenhou. Mas ela me disse que a base é muito seca, muito mate. E a Bá, ela não tem pele oleosa, né? A pele dela é normal. Então, ela resolveu me mandar a basezinha de presente. Muito obrigada, tá? Eu vou testar, gente. Vou usar ela, né? Mas, assim, eu não vou conseguir testar ela agora no frio. Porque, com certeza, a minha opinião não vai ser a correta, né? Porque tá muito frio, gente. A minha pele chega a ficar seca, assim, do banho quente que eu tomo, né? Então, eu vou esperar esquentar mais um pouquinho, né? E aí, sim, eu testo ela e conto pra vocês como que ela se comporta numa pele oleosa. Vou ter que esperar a minha pele voltar a ser oleosa e mista, tá? Porque, por enquanto, com esse friozão e com os banhos quentes, ela tá mais ressecada. Aí, gente, na farmácia, eu comprei esse kitzinho aqui, ó. Da Elcev, a Urgenina Resist. Tipo que eu gosto bastante, tá? De eu usar esses produtinhos aqui no meu cabelo fino, ressecado e raiz oleosa, ponta destruída, né? Vocês sabem. Ele não deixa meu cabelo oleoso e dá uma boa hidratada, tá? Comprei na Pambel, gente. Paguei R$18,49 pelo combo. Outra coisa que eu comprei pro cabelo foi essa máscara aqui da Pantene, gente. De restauração. E ela estava custando R$20,59. Vem bastante produto, né? 300ml. E eu gosto desse tipo de máscara, assim. Eu sei que não é a melhor do mundo, mas dá uma ajudada, né? No cabelo. E a minha filha tem bastante cabelo. Eu gosto de usar no cabelinho dela também. Pra dar uma hidratada, né? Porque a água quente acaba estragando, assim, machucando o cabelo. Comprei também um demaquilante da linha Faces da Pantel. Que eu adoro esse demaquilante aqui. Ele é muito bom. Ele limpa, né? Ele remove a maquiagem e ainda hidrata a pele. Ele não deixa a pele oleosa. A pele fica gostosa, sabe? Fica limpa e gostosa. E ele custou, gente, R$15,36. Eu gosto muito desse demaquilante aqui da Pantel. Indico super pra vocês que também são maquiadores, tá? Eu compro ele pra usar nas minhas clientes, inclusive. Comprei pra mim, gente, esse produtinho aqui da L'Oreal, ó. Que é 35 anos, né? Pra mais de 35 anos. Vitamina e antioxidante. Vem 40ml de produto. E eu paguei R$39,90, tá? Comecei a usar. Diz que ele reduz linhas finas. Ó, é assim a embalagenzinha dele. Diz que ele corrige linhas finas, reenergiza a pele, reduz imperfeições, hidrata e suaviza e textura a pele. Textura leve. Meu Deus do céu, não tô funcionando. Textura leve, tá? Ele tem mesmo uma textura leve. E eu resolvi comprar porque eu tava sem produto pra usar. O meu Cronos da Natura tá quase no fim. E eu quero começar a usar, assim, outras coisas também, né? E aí, gente, pra fechar com chave de ouro as minhas comprinhas, consegui as palhetinhas da Marchette que eu estava ensandecida querendo elas. Porque vocês viram que eu postei foto delas lá no meu Instagram? Me segue lá no Instagram, é arrobaeticasolmakeup, tá? Quando eu vi, gente, que esses lançamentos eu fiquei ensandecida querendo comprar. E aí, eu encontrei na farmácia, na H-Farma Farma Norte, aqui na minha cidade. Que as gurias ali sempre tem maquiagens muito lindas, assim, pra vender. Elas são ligadas nesse tipo de coisa. E aí, eu comprei essa aqui ali na H-Farma Farma Norte, gente. Paguei R$24,30. E não tinha mais essa aqui ali, tá? E aí, eu fui numa loja de cosméticos aqui da minha cidade e tinha por R$38,00. Então, vocês prestem atenção na discrepância. Numa farmácia, R$24,00 e na loja de cosméticos, R$38,00. Que absurdo, né? Mas aí, eu falei que tinha comprado por R$24,00 e elas me deram desconto, tá? Daí, eu comprei essa aqui. Essa é a Brow Smoke It, que são cores mais frias, assim, ó. Mais invernais, mais rosadas. Mas ela é muito linda, gente. E essa aqui é a Black Smoke It, que é a 1, que foi a que eu usei pra fazer essa make aqui nos meus olhos, tá? Essa sombra aqui, ó, eu usei no meio do olho, gente. Ela é maravilhosa, super pigmentada. Adorei, tem um cheirinho muito bom. Sério, tudo de bom as paletinhas, tá? Eu gosto muito das sombras da Marchete e fiquei muito feliz com a minha comprinha. E vou comprar mais uma dessas aqui, encomendei ali na farmácia. Porque eu quero mandar de presente pra uma amiga minha que não mora no Brasil, sabe? Eu quero mandar de presente pra ela a paletinha. Então, eu vou comprar pra mandar de presente pra ela. E essas foram as minhas comprinhas, as minhas coisinhas mais recentes em maquiagem. Espero que vocês tenham gostado e que vocês se inscrevam aqui no canal, se ainda não são inscritos, tá bom? Deixem os comentários aqui abaixo, que assim que eu puder eu respondo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau.